O podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por a Movery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Movery Hub. No episódio de hoje, vamos fazer um panorama geral sobre o alfo de energia que, embora não seja renovável, é uma das opções mais limpas disponíveis, a energia nuclear. Para falar do assunto, teremos aqui Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDAM. E aí, Celso, tudo bom? Obrigado pela presença. Tudo bem, Hudson. Muito obrigado pelo convite, poder estar falando um pouco sobre esse tema e buscar desmistificar muitas histórias que tem aí mal contadas. Beleza, Celso. Vai ser excelente esse bate-papo aqui. Então é isso, pessoal. Vamos para o episódio de hoje? Bom, Celso, para começar, eu acho que a gente apresenta para a gente o que é a ABDAM e qual o papel dela dentro de toda essa cadeia de energia nuclear no Brasil. Bom, a ABDAM é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. É uma associação onde nós temos 31 empresas que perpassam desde os temas de geração de energia elétrica a partir da tecnologia nuclear, a produção do combustível nuclear, desde a mineração, da retirada do urânio até a produção do combustível, propriamente dito. Passa pelas empresas que produzem os radiofármacos, tanto para o diagnóstico, como para o tratamento do câncer e também por empresas que trabalham com a irradiação de alimentos. Pois os alimentos, uma vez irradiados, eles não têm menor efeito sobre o ser humano e a vida útil desse alimento se prolonga muito, porque você mata todos os patógenos existentes ali. Ou seja, todas as bactérias, tudo que pode ter de ruim ali. Legal, Celso. E você falou no início lá de desmistificar, né? Já começa com a sua apresentação da ABDAM desmistificando, né? Nuclear não é bomba, né? Nuclear é saúde, é alimento e também é energia, né? O tema aqui do nosso podcast. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, uma confusão que as pessoas fazem sempre, né? Porque energia nuclear é uma fonte que não é renovável, né? Toda vez que a gente fala de transição energética, aqui no podcast, as pessoas associam descarbonização à energia renovável. A gente sabe que a descarbonização é um processo que vai muito além, né? Só das energias renováveis. Então, me explica pra gente qual a diferença, né, de energia nuclear não ser renovável, mas ser uma fonte das mais limpas disponíveis e a importância que ela tem dentro da composição da nossa matriz energética. Bom, Celso, ela é uma fonte limpa, né? Porque ela não emite os gases a efeito estufa. Ela não emite o CO2. As pessoas, às vezes, passam perto das usinas de Angra 1, Angra 2, aí, às vezes, vem uma fumacinha saindo lá. Aquilo é água, gente. Água que é usada pra refrigerar o sistema e aí, como tem muito calor, evapora. Então, a emissão da fonte propriamente dita é zero. Não tem emissão de gases a efeito estufa. Então, ela é extremamente benéfica, né? Ah, mas por que ela não é renovável? Porque ela depende de um combustível que é retirado a partir do urânio, que é produzido a partir do urânio e esses combustíveis, como qualquer mineral, olha, ele é finito na natureza. Contudo, existe uma certa controvérsia sobre ser finito ou não, porque esse combustível, uma vez utilizado, ele fica empobrecido para aquela utilização. Mas você pode reciclá-lo e torná-lo viável novamente. E aí, existe a controvérsia. Ele é renovável ou não é? Não, ele não é renovável, mas ele é reciclável. Você pode reutilizá-lo. Ora, então, ele, a emissão dessa fonte é zero. Ora, então, por isso, essa diferença. E quando a gente olha essas outras fontes, que também a gente fala, né, que elas são renováveis, né? Vamos citar aqui uma, por exemplo, a solar. Olha lá. A solar, ela é renovável por quê? Porque o som está lá. Apesar dele ser finito, um dia ele vai se apagar, né? De acordo com a cosmologia. Mas sem entrar nesse pânico. Olha lá, né? Vamos aqui a gente olhar. Ele é feito a partir de painéis de materiais terra rara. Esse material também é finito. Então, o dia que você não tiver esse material, se você não encontrar um outro, ele também será finito. Então, essa definição de finitude, digamos assim, ela é muito sugêneris. Mas, dado a conceituação atual, não se compara. O solar e o óbvio, né, vem de fontes, né? Um do sol, o outro do vento, que a princípio está sempre aí existindo na natureza. Até que não tenha o vento e ela pare, até que a nuvem apareça e não tenha o sol. Então, você é capaz de produzir energia. Então, essas são as diferenças existentes de forma muito simples na conceituação de renovável e não renovável. E, Celso, uma coisa que a gente também fala muito aqui é a questão da intermitência, né? Ou seja, a fonte solar e eólica, ela é super limpa também, né? São fontes fundamentais aí para a transição energética. Mas, quando não bate sol e não bate vento, você não consegue gerar, né? E as termoelétricas, né, de maneira geral, e a nuclear, uma das mais limpas delas, né, conseguem aí fazer essas compensações, né, do sistema de energia como um todo, né? A gente não pode ficar, né, as pessoas, a população, a sociedade vulnerável a essa questão da intermitência. Acho que o nuclear tem um papel super importante aí para dentro, né, dessa construção da matriz energética brasileira e global. Por falar nessa questão de global e do Brasil, dá para a gente um panorama de, hoje, quem são os líderes globais, né? Eu acho que no começo você falou um pouquinho da cadeia, né, que envolve desde a mineração do urânio, né, a fabricação das usinas e a geração, propriamente dita, as empresas de energia que geram a energia nuclear, comercializam essa energia. Quem são os líderes globais na indústria e na produção de energia nuclear? E como é que o Brasil está posicionado nessa indústria? Olha, de trás para frente, né, o Brasil está muito bem posicionado, num grupo extremamente seleto, né? Nós podemos até dizer que é um grupo de três. Por que de três? Claro, porque poucos países têm reserva de urânio. Então, a primeira coisa numa cadeia produtiva é você ter o combustível básico, né? Então, exemplo, a França, a matriz elétrica, energética deles, CT elétrica deles é 75% nuclear. Mas eles não têm, né, urânio na França. Então, eles importam a matéria-prima. Eles sabem produzir o combustível. Então, no Brasil, ele tem urânio, você tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, e nós só pesquisamos um terço do território nacional. Nós sabemos produzir o combustível, temos tecnologia, e sabemos implementar isso. Então, quando a gente fala disso, e a gente analisa, a França, um país que tem muita usina nuclear, mas, nesse grupo de três, somente Estados Unidos, Brasil, Rússia, tem tudo. A China, né, ainda não produz urânio no seu território, não escava o urânio ainda dentro do seu território. Ela produz o combustível, sabe produzir, e tudo mais. Mas, é óbvio que tem urânio lá, em algum lugar, e só não encontraram ainda, ou só não estão utilizando, ou não contaram com a gente também. Tem isso também. Agora, você tem países, por exemplo, como o Afeganistão, que tem muito urânio. E aí, você tem aí, todo um símbolo. O Brasil está muito bem posicionado, porque, lá na década de 70, o Brasil começou, e essa tecnologia nuclear, ela é muito nova, se a gente comparar com algumas outras. Quando a gente fala, por exemplo, de uma eólica, isso data há algumas centenas de anos, desde os ruins, que você produzia, não era energia elétrica, mas você produzia uma forma de energia que era capaz de, por exemplo, macerar o milho. É uma forma de você fazer. Essa tecnologia, ela é muito nova, ela vem lá nos anos de 1920, aproximadamente, com Marie Curie e o marido dela, que morreram de radiação, porque não conheciam, mexiam com uma coisa que não conheciam. Mas foram eles que, na Primeira Guerra Mundial, levaram um equipamento rústico e começou a tratar os soldados lá no fronte. Faziam um raio-x lá de uma época lá. Imagina um raio-x naquela época, de 1917, na Primeira Guerra Mundial, feito no campo, daquele jeito que a gente imagina, e Marie Curie começou por isso, e daí surgiu. Então, se a gente olhar, isso aí tem 100 anos, aproximadamente. E a gente, as pessoas, a partir de lá, fomos aprendendo, aprendendo cada vez mais. Isso é igual botar o homem na lua. Muitas apólias explodiram até a gente chegar lá. O nuclear não é diferente, a gente veio aprendendo, e cada dia mais. Qualquer aprendizado novo, ele é passado para todas as usinas do mundo, através da Agência Internacional de Energia Atômica, que regula tudo isso. E todos têm que incorporar a sua usina, esse aprendizado. Isso é uma coisa muito importante. Então, cada vez que você tem algum acidente ou incidente, você é retratado isto e a fuzila tem que passar para uma atualização de segurança. Porque segurança é o principal tema de uma usina nuclear. Então, a gente nem constrói se a gente não falar de segurança. Não comece aquilo que você não tem é segurança. Naquela época, você não tinha esse conhecimento todo. E ao longo dos anos, esse conhecimento foi sendo dominado. Hoje, o homem fala em usar o reator nuclear para proporcionar uma nave para chegar a Marte. Hoje, ninguém pensa diferente. Todos sabem que um pequeno reator nuclear terá que ir com o homem até Marte para poder fazer a alimentação do que vai acontecer lá. E na Lua também. Então, são aprendizados que a humanidade passa como tantos outros. Eu digo que a pandemia do Covid foi um grande exemplo para a humanidade. Se pensar que em meses nós produzimos uma vacina contra algo que se alastrou pelo mundo numa velocidade monstruosa e o homem foi capaz de fazer isso. E a mesma coisa é a geração de energia cada dia mais eu me surpreendo com as novas tecnologias que vão aparecer. eu vou puxar o gancho que você falou das tecnologias. A gente já discutiu aqui em outros episódios várias coisas sobre energia nuclear desde os SMRs, combustível estriso, sempre tentando desmistificar até fusão nuclear que é outra vertente da fusão. A gente está falando aqui muito de fissão nuclear mas também tem a fusão que é uma promessa para o futuro. também. Celso, você pode falar para a gente um pouquinho o que tem de tecnologia mais moderna? Você falou de segurança acho que é super importante falar, ou seja, da eficiência da própria formatação da indústria. O que você acha que merece destaque em termos de tecnologias para o setor nuclear? Olha, no campo da fissão nuclear como você falou que são as usinas que a gente conhece aí hoje, os pequenos reatores nucleares estão ganhando a grande vedete. Por quê? Esses camaradas além de pequenos e custar mais barato e você construir rápido porque uma das coisas que abala muito os projetos nucleares é que são projetos de 8 a 10 anos. Os chineses estão construindo 30 usinas simultâneas. Então, eles praticamente estão conseguindo uma escala produzir em escala usina nuclear. Mas a maioria do mundo não consegue isso. Para você fazer, a França, por exemplo, a EDF tem 8 contratos assinados e mais 6 para assinar e está contratando gente em qualquer lugar do mundo porque precisa ter gente para fazer. Então, já é treinada para tudo isso. E esses pequenos reatores, eles têm uma série de vantagens competitivas. você constrói ele na fábrica e já traz ele praticamente pronto para o campo. Então, quando você certifica, que a certificação toma muito tempo, como eu falei, segurança é o primeiro lema. Então, você tem que certificar ele na fábrica. Antes, você certificava tudo no campo. Então, o custo disso é muito alto. Esses camaradas vão ser certificados na fábrica, mal comparando como se fosse geladeiras sendo produzidas em série. Você certifica e você só tem que certificar depois o site. Então, você ganha muito tempo. Segundo, um exemplo de segurança que aumentou muito com esses cargos. Vamos pegar o último acidente nuclear que aconteceu que foi Fukushima. Fukushima, ninguém morreu do desastre nuclear. morreram da tsunami. Lá, teve um terremoto que deu um bolinho de transmissão. Faltou a refrigeração para o núcleo do reator. Três horas depois, mas aí entrou o gerador diesel que manteve aquilo alimentado. Três horas depois, aproximadamente, teve uma tsunami que colidiu diretamente com a usina. Bateu de frente com a usina. O que aconteceu com a usina? Nada. Por quê? Porque ela é projetada para suportar uma tsunami. Para a gente ter um exemplo de como ela é projetada para suportar impactos, um Boeing 747 a 10 mil pés de altura carregado e lotado de combustível em impacto direto não destrói uma usina nuclear. Ora, tal é o projeto é, para você ter uma ideia. uma outra ideia do nível de segurança. As chances de um acidente como teve lá o filme abrir o lucro do reator é de 10 a menos 8. A chance de cair um meteoro na Terra e acabar com a raça humana é de 10 a menos 7. ou seja, a usina é mais segura do que a extinção humana a partir do impacto desse. E lá, por que que aconteceu lá? Porque os geradores diesel estavam no nível do máximo sem estar encapsulado por essa proteção de bom crédito. Ou veio o bote tsunami, varreu os geradores, ficou sem alimentação, entrou as baterias, que é o terceiro nível. Só que a bateria só dura 3 horas. E após 3 horas esse negócio fundiu. Ah, mas por que que os SMRs voltando lá? Por que que o SMR não acontece isso? Porque o SMR se faltar alimentação ele já cai para dentro do líquido refrigerante dele. O líquido refrigerante já está ali dentro. Então ele não depende destas circulações de todo esse processo. É um processo passivo extremamente seguro. Então eu não vou entrar em muitas complicações, em muitas explicações, mas esse camarada ele traz uma revolução. Você pode produzir hidrogênio a partir dele, você pode produzir o aço verde dentro de uma siderúrgica, porque como ele é verde, ele não tem emissão de gás efeito estufa. Se você botar um cara desse dentro de uma siderúrgica que precisa de calor, ela vai receber energia elétrica e calor, porque ele já produz o calor ao mesmo tempo. Os data centers que estão aí, principalmente por conta das IAs, o maior problema do crescimento do data center, a gente acha que o computador não é, é a energia. Porque você precisa de uma energia que é um volume monstruoso, estamos falando 10, 20 vezes maior, para outro imenso, e uma energia estável o tempo todo. Não pode ter oscilação. E aí, eu te pergunto, solar, eônica, as outras têm essa solidez todas? Quem tem essa solidez? Ou não tem? Aí o pessoal quem ama bateria, pode dizer, a bateria pode, mas a bateria acaba. Então, uma hora pode ficar sem energia. Esse cálculo não acaba. É uma reação nuclear que está ali. E você pode ter mais de um. Isso é uma grande sensação. E no campo da fusão, como a gente já falou, os reatores da fusão, que ainda é um sonho, porque eles são capazes, nós podemos fazer isso, mas ainda não se mantém esse processo, ou seja, você gasta muita energia e tem que gerar mais do que gasta, senão não compensa. Ainda não conseguimos chegar a um nível satisfatório. Eu fui ver a construção do ITER lá na França, que é pelo consórcio europeu, e a verdadeira ficção. Aqueles que são amantes do Star Trek ficam maravilhados. Por quê? quem mantém a reação e lá o combustível é o deutério. Olha só, é o mesmo da Star Trek, do reator. É o deutério do cara, bota lá, aquilo gera a reação e ele é contido, sabe por quê? Não é por uma chapa de ferro, nada disso, ele é contido por um campo magnético, tão forte, tão forte, que é capaz de manter a fusão ali dentro. só que isso ainda, ainda vai precisar sim, eu se tivesse que chutar um número, eu diria pelo menos acima de 50 a 100 anos. Apesar de todo mundo achar que está muito avançado, mas eu acho que ainda tem bastante água para passar por baixo dessa ponte. Essa discussão da fusão nuclear, a gente sempre faz aqui o sonho que está sendo construído, dentro do sol funciona, mas para trazer aqui, dominar esse processo vai ser realmente um desafio técnico grande, né, Celso? E deixa, uma pergunta, uma questão também que eu acho que é interessante, a gente, o âmbito até dessa própria vertical de energia aqui da MIT Technology Review, surgiu de uma discussão que gerou do MITREAP, que é um programa do MIT de aceleração de regiões empreendedoras, que buscou trazer para o Rio de Janeiro, transformar, consolidar o Rio de Janeiro pela trajetória de se tornar um vale do silício da energia e da sustentabilidade aqui, né, foi nessa esteira que foi criado o Energy Summit, inclusive, evento que a gente teve lá, falar um pouquinho sobre várias folhas de energia, você teve lá também, um dos principais palestrantes também, mas a nuclear especificamente tem uma relação muito grande com o Rio de Janeiro, com esse ecossistema, fala para a gente um pouquinho qual o papel da relação entre a energia nuclear e o Rio de Janeiro, né, a usina de Angra, eletronuclear, todo esse ecossistema que é construído aqui, né. Isso já traz uma relação de formação, de mão de obra, de tudo que aconteceu e a Angra 3 que está vindo por aí, né. Não obstante, as indústrias nucleares brasileiras, que são as detetoras das reservas de urânio do Brasil e da capacidade de produzir o combustível nuclear, também estão no estado do Rio de Janeiro, ficam ali em resente. Então é algo muito interessante, né, o Brasil a duras penas conquistou isso, nós temos uma das melhores ultracentríficas do mundo, então temos que nos orgulhar disso, né, e sem sombra de dúvida, existem outras ultracentríficas sendo produzidas nesse momento, né, com mais modernas ainda, então ficam aqui no Rio. a Nuclep, que produz equipamentos pesados, né, para usinas nucleares, fica em Itaruaí, tem um porto próprio, exatamente, que já produz pelo mar, leva para a Angra dos Reis, com equipamentos que você, poucos lugares do mundo, máquinas, com capacidade de produzir equipamento de tamanho, peso e tamanho e dimensão como são ali. Outra questão importante, tá, nas indústrias, nas empresas estrangeiras, a maior parte delas, todas, estão aqui no Rio, porque esse habitat está aqui no Rio. Aqui nem, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que congrega vários institutos de pesquisa, alguns no Rio, outros de São Paulo, Recife, outros lugares do Brasil, também está no Rio de Janeiro. Legal, Celso, é bom, né, a gente ter aqui, né, essa discussão, a gente fala de óleo e gás também tá aqui, energia elétrica, de outras maneiras, também tá aqui, excelência acadêmica, essa questão do ecossistema, como um todo, também tá aqui. E agora, encaminhando um pouquinho para o final, a gente vai sempre fazer uma pergunta, né, para os especialistas, de quais são os maiores desafios daquela tecnologia ou daquele contexto, não podia ser diferente de a gente fazer uma pergunta, quais são os maiores desafios aí para o futuro da energia nuclear no Brasil e no mundo? Assim, a nível de mundo, né, é primeiro você conseguir produzir as usinas nucleares, né, com um custo menor e em menor tempo. Menor tempo é a grande tirada para isso, né, hoje, por exemplo, você postou usinas enormes, nucleares, eólicas, né, em 18 meses, técnicas a gás, 36 meses, aproximadamente, né, hidrelétricas, não, hidrelétricas com reservatório tá igual a nuclear, lá na casa de 10 anos. o Brasil precisa, né, é, se valer daquilo que Deus tirou. Deus deu para a gente todas as formas de energia, mas diz para a gente assim, olha, você tem que decidir agora qual que tu vai usar, olha lá, decidir é um negócio complicado, ainda mais para quem preza a democracia, não é? Por quê? Porque você tem que ter o convencimento, e aí vou eu no segundo tema, né, é, o lado místico cada vez mais está mudando, por quê? A sociedade cada vez mais tem acesso à informação, né, é, todos passaram a ter voz através da internet, né, das redes sociais, né, e o problema é a qualidade desta informação, né, nós fizemos há cerca de cinco anos atrás, aproximadamente, uma pesquisa nacional, em todas as cidades onde tinha sites com alguma coisa nuclear, não precisa ser usina nuclear, podia ser uma usina, podia ser uma coisa de mineração, ou o que fosse, a aceitação foi da ordem de 34%, quando a gente faz a mesma pesquisa na região de Angra dos Reis, onde as pessoas estão, isso sobe para 76%, qual, o que que significa isso, a gente pode afirmar com certeza, conhecimento, né, a pessoa vive ali, sabe que é seguro, né, e se não fosse seguro, como é que essas pessoas trabalhariam ali, morariam ali com as suas famílias, né, então é extremamente seguro, então nós precisamos cada dia mais informar, então o trabalho, por exemplo, de vocês aqui, o disso é sensacional, porque a gente tem que levar para todos esse conhecimento, né, tem muita gente que fala, né, coisas que não conhece, né, e isso é geral, não é só sobre o nuclear, é uma forma geral, né, e falam com uma propriedade, né, inensa, né, a gente pensa de escutar todo dia, o pessoal falando sobre, é, sobre o solar e o óleo que vai resolver o problema elétrico do país, não vai, porque de noite alguém tem que alimentar, né, as fontes porque não tem luz, né, o vento uma hora baixa, ah, eles estão ruins, não, é ótima, é uma fonte ótima, mas tem que ser aquilo que a gente falou, tem que escolher bem, balancear bem essa matriz, e aproveitar que nós temos a abundância de todos, não é só essa, nós temos a abundância de tudo aqui, então é isso que a gente precisa ter clareza para que essas fontes avancem, né, e esse problema de governança, né, no Brasil é um problema sem, em todas as áreas do país, ter governança, a gente ter projetos de Estado e não projetos de governo, ou seja, aqueles projetos que servem ao Brasil independente do tempo, né, senão a gente sempre vai construir aquilo que vai resolver dentro do mandato do governante e não aquilo que transpassa o mandato, ora, imagina uma hidrelétrica que deva 10, 12 anos para ser construída, o mandato de um presidente, por exemplo, se ele for remeito de 8 anos, então não vai ver acontecer. Essa visão de planejamento, né, que a gente vê, é uma discussão super ampla, sempre perpassa, porque a gente discute aqui no podcast os diversos caminhos da transição energética e ao contrário dos ciclos de TI, que a gente volta e meia traz aqui também, no contexto da energia, são ciclos muito mais longos, né, a gente está falando de investimento de uma usina, imagina uma mudança de matriz, né, a gente discute a mesma coisa, a mobilidade, então realmente vai demorar tempo, vai passar o ciclo dos governantes e por isso que é tão importante todos os stakeholders estarem juntos na mesa discutindo qual é a melhor solução, então acho que foi fantástico, mas o nosso tempo aqui está batendo, vamos então para o finalzinho aí, para a nossa parte final do podcast, o nosso momento Energy Beats, vamos lá? Momento Energy Beats Bom, pessoal, vamos então agora ao nosso momento do Energy Beats, né, segundo a nossa tradição, a primeira dica é sempre, ou as primeiras dicas são sempre do nosso convidado, Celso, qual é o seu beat de hoje? Olha, eu vou abusar aqui, eu vou dar duas dicas, né, a primeira, assisto as palestras do TED, do Michael Chama, ele é um ambientalista, né, que era antinuclear, e passou a ser um dos maiores defensores do nuclear, escutar com uma pessoa dessa, que teve de um lado, e depois percebeu, né, a importância daquilo, e internalizou o conhecimento, é extremamente importante, são palestras boas, fáceis da gente escutar, igual nós trouxemos aqui, a Isabelle Bumeig, né, uma pessoa sensacional, leve, uma jovem, né, que se encantou por esse tema. E minha segunda dica é, se você quer ter um seguro, né, de, pra sua velhice, ter um recurso, né, aplico em ações de empresas de urânio, porque o urânio vai subir muito, e vai continuar subindo, então apostem nisso, eu apostei, já tô chegando na terceira idade, e lhe digo que é um bom caminho pra gente botar a nossa poupança. Fantástico, Celso, a gente, é, dicas financeiras do podcast de energia, muito bom, muito bom, é, bom, eu vou, então vou pros meus beats de hoje, é, então também vou abusar, né, quebrando o protocolo aqui, eu vou, vou em três dicas, uma, na verdade, é replicar um ponto que você falou aqui, acho que é o perfil Isodope, né, da Isabela Bomer, que veio pra cá, não tava no Energy Summit, num painel junto com você, né, uma história super legal, é um modelo que entendeu a importância de nuclear e criou uma nuclear influencer, né, tem perfil no Instagram, no TikTok, é uma coisa que a gente também discute muito aqui, né, a importância da comunicação pra todo esse esforço de transição energética, a gente vê, né, o perfil, já falando isso aqui antes, é o perfil dos programadores de TI, eram pessoas reclusas há 30 anos atrás, hoje são pop stars, né, todo mundo sabe quem é, Jeff Bezos, Bill Gates, né, Mark Zuckerberg, isso tem de acontecer também no Instituto de Energia com os influencers de energia e nada, né, é um caso super legal, uma modelo entendeu e se tornou uma influencer de nuclear, super legal, minha segunda dica e aí super rapidinho também, é a fundação, né, é uma série do Isaac Asimov super premiada de 1951 e a curiosidade, eles olham o futuro 12 mil anos na frente, é o futuro do futuro mesmo e a energia que é a base de toda a galáxia segundo essa ficção é a energia nuclear, então vale a pena conferir, eles falam vários insights com a visão de alguém que estava vendo o mundo de nuclear surgindo, né, em 1951, então é super legal e o meu último beat, não podia deixar de ser outro, site da Abidam, né, fantástico, vários artigos, eventos, notícias do que está acontecendo na energia nuclear, muito material interessante, acho que vale super a pena acompanhar de pé. Então, esses são meus três beats de hoje, o perfil da Isodope, a fundação do Asimov e o site da própria Abidam. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology View, mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente, não deixe de seguir nosso perfil nas redes sociais e na plataforma de podcast preferida, a MIT Technology View está lá em todas essas plataformas, vai lá. E, Celso, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Hudson, obrigado a todos vocês que estão escutando e dizer que a energia nuclear ela já deixou de ser o futuro, ela já é presente já há algum tempo na nossa vida, esse tema da irradiação, se vocês pararem para entender, vocês vão ver que a gente lida com ela dia a dia, está na nossa vida e a gente nem sabe que está. Então, eu acho bem bacana vocês se aprofundarem aí. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado, Celso, mais uma vez e até semana que vem, pessoal. Podcast da MIT Technology View Brasil apresentado por a Movery Hub.